E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é super importante de um ator de novelas da Globo achado sem vida em seu apartamento e corre risco de ser enterrado como indigente. Vejam só pessoal, as informações são de agora, tá? Hoje! Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Bom, essa informação chegou pra gente por volta das 10 horas da manhã, então estamos passando aqui em primeira mão pra vocês, tá bom? Esse ator, que ele tinha 67 anos de idade, foi encontrado sem vida no seu apartamento onde morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. O corpo do artista foi encontrado nesta sexta-feira após policiais adentrarem sua residência. O ator se encontrava ao lado de sua carteira da OAB, Ordem dos Advogados. O corpo dele já estava em um estágio bem avançado de putrefação, o que leva a crer que o ator faleceu há uns 4 dias. Como a identificação, ainda será realizado um exame de papiloscopia, que é feito a partir das digitais, tanto dos pés quanto das mãos. Pois é, ele era ativo em suas redes sociais e vivia postando mensagens positivas também de paisagens. Porém, no entanto, a última postagem do ator foi feita dia 5, o que reforça a tese de que ele tenha falecido há 4 dias. O ator corre o risco de ser enterrado como indigente, pois até o momento nenhum parente foi encontrado para dar prosseguimento aos trâmites do seu funeral. O site, na telinha, o primeiro a divulgar o falecimento do artista, entrou em contato com um número de telefone ligado ao famoso, mas ninguém chegou a atender. O mesmo site também procurou a Globo para ter mais informações do artista. No entanto, a emissora disse que já não tinha qualquer contato com o ator, já que ele não era mais contratado por ela. Realmente, o último trabalho de José Carlos, esse ator que estamos falando aqui, na emissora, foi há quase 12 anos, quando participou da série Afinal, o que querem as mulheres? Pois é, na Globo, esse ator trabalhou em diversas novelas de sucesso, como Senhora do Destino, O Clone e Da Cor do Pecado. Olha aí, galerinha, mais um ator aí e grande nome da Rede Globo, vítima de perda da vida e, de fato, esquecido pelos seus fãs, agora correndo o risco de ser enterrado até como indigente. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso. Sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.